Sorria O rei mandou a gente se ajudar O rei mandou por você agilizar O rei mandou a gente olhar pra frente Na verdade o parceiro rei tá dentro da mente Partideiro indigesto eu sou E sei que sou a procura da batida Eu vou e vou que vou O flagrante tá na mente Acabou, acabou Fecha a conta e passa a regra que eu tô, que tô Muito respeito aos arquitetos da música brasileira Os verdadeiros aqueles que nunca tão de bobeira Que no quintal ou na escola o samba é de primeira Poeta ou operário De segunda a segunda-feira Tá na hora de bater essa parada Da mesa ser virada De parar com a conversa afiada Bate forte no meu peito do jeito que não tem fim Bate surdo, agogô, pandeiro e tamborim Sorria Meu flanco vem vendecendo a cidade Vai haver carnaval de verdade O samba não se acabou Me sorria O samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Então chega pra cá que o bloco chegou O samba não se acabou Não adianta reclamar que não tem caô O que passou, passou Carnaval diferente foi que o rei mandou E é nesse que eu vou E nem importa qual direção que eu tô Simbora! Produto nacional de exportação do bom Identidade nacional só pra quem tem o dom Vacilou, são boleteiramente na parada Essa é pra deixar qualquer cadeira quebrada Quem diz que o povo esquece facilmente Te engana novamente Não quer que você olhe pra frente Força e coragem pra afetar tudo que vende Que tem, que tem, que tem também Sorria Muito respeito aos verdadeiros arquitetos da música brasileira Comigo A diga o Chico Saia A diga o Cartola A diga a Jovelina A diga o Don Jopi A diga o Candeira A diga o João Nogueira A diga o Dona Neuma De embora Meu amigo A diga o Jopi O que você vai? A diga o Candeira E a diga o Jopi A diga o Dona Neuma -o-diam-o A diga o Candeira Tanta A diga o Zó, a garota Não sabe quem eu sou, cumpadre? Quem? Ah, tá maluco? Eu sou sinistro, neguinho Tá maluco? Como é que tu fala assim comigo, rapaz? Tu nem me conhece Tu nem me conhece